E da liquidade tico-se tico da minha América Latina toda a ser Tomás um react del gringo amo que amo a todos, amém, forte uruguai, forte abraço, doce estranho muito, rapaziada que aqui do ABC de São Paulo lá do fundão mesmo, salve salve pra todo mundo, hoje vamos mais um react do gringo MC Ian SP, ainda me liga rapaziada, estamos de cenário novo, como vocês podem perceber que o cenário do gringo tá chave, o pai tá chave, esquece olha como tá o cenário, frio do caralho, e se você quer um cenário, ou se você quer alguma montagem de design alguma coisa que seja pras suas mídias, redes sociais, esse cara aqui é o cara, chama aqui ó, gringo nave que é o monstro, é tudo que você quiser personalizado, só chamar o gringo aí, que é monstro, certo? vamos pro react e aí, não me senta xixi, o jovem quando, jovem quando poxa amor, volta, eu tô sentindo essa falta eu tô tão tristinha aqui sem você tá tristinha, né? volta logo se tivesse tudo que eu tenho, se tivesse o dinheiro que eu gasto, se comesse as mulheres que eu como, se fizesse tudo que eu faço, por isso ainda ela me liga, por isso eu não atendo mais, ela senta pra quem ela quiser, mas assumindo que seu pai, assumindo que a conta não fecha, que não encontrou ninguém que fez o que fiz com ela, minha língua da bambiu as pernas dela, meu macete é isso aí, a minha sina é essa vai 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 ai não conta rapaziada, saindo hoje, sempre só o pai eu gosto de hoje, eu gosto de balada não nasci pra virar homem de casa ei não conta pra ninguém perdeu de magoei eu sou assim, eu sou da revoada não nasci pra virar homem de casa vai amo o jiquipoca que elas dançar vai descendo descendo rainha do Tik Tok vai descendo descendo isure carbunado as meninas tem que ganhar muito bem aparecendo esses clipes vai descendo, descendo rainha do tiktok vai descendo, descendo saca com fudão na clock vai descendo, descendo saca com nada na clock vai descendo, descendo rainha do tiktok não conta pra ninguém perdão de magoei eu sou assim, eu sou daí voada não nasci pra virar homem de casa vai lá longe que pó que elas dançam eu sei que é uma forma das meninas se autodivigar mas tem que tá ganhando muito bem pra tá aparecendo de lingerie, né mano minha opinião, mano vem falar que é por amor, não cachê tem que ser bom, mano olha aí carai, bagulho curtíssimo, mano é isso aí, rapaziada mais um react do gringo não tem mais nada não tá ligadão, daquele jeitão rapaziada que curtiu esse novo cenário aí daquele jeitão forte abraço pra todo mundo só vai, o cenário sempre vai tá trocando a gente sempre vai tá inovando pra vocês você que não é inscrito se inscreve no canal vamos logo ao rumo aos mil vamos que vamos, rapaziada compartilha, esquece meu pai tá chaba react do gringo pra vocês licença pra chegar na goma de vocês sempre fui tchau 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 tchau